Turma, agora nós estamos passando sobre a rodovia dos imigrantes. A rodovia dos imigrantes... Acabou de passar por ela... Vamos lá... A rodovia Anchieta. Geralmente quem utiliza a rodovia Anchieta são os caminhões. É muito difícil utilizarem a rodovia dos imigrantes. A rodovia dos imigrantes é mais utilizada para veículos de passeio, caminhonetes, enfim... Algo que é muito interessante, nós estamos aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Já é uma região de serra. E a gente já sente que aqui está um local com uma quantidade de umidade maior. Lembrando que a região serrana... Já falei em algum vídeo para vocês anteriormente. Vamos falar da cidade de Paranapiacaba que hoje pertence à cidade de Santo André. Ali é um local que tem a maior quantidade de chuvas. A questão pluviométrica é maior. Tudo bem? É isso. Até mais.